Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixanalit com mais um vídeo. Hoje o tema, pipoca com chocolate, opa, que beleza! Me falaram que às vezes pipoca com mel é melhor, pipoca com groselha, mas na verdade o que eu vou dizer hoje é a pipoca com chocolate como situações clínicas distintas, embora elas sigam a mesma lógica. A primeira situação é com uma criança de 5 anos, nas primeiras sessões ainda se vinculando comigo, e ela acaba trazendo um lanchinho para o consultório, uma menina de 5 anos, ela acaba trazendo um lanchinho para o consultório com pãozinho, com queijo e presunto e tal, biscoito, e ela resolve compartilhar comigo essa comida e tranca a porta, não quer que a mãe entre, ela sempre faz esse procedimento, ela quer estar comigo, esse é o espaço da análise dela. E dentre dessas comidinhas que ela traz, ela está uma pipoca de micro-ondas. E ela quer que, então, a gente faça a pipoca e, como eu tenho um micro-ondas no consultório, né, que fica na copa, não é na sala de atendimento, aí a gente vai e faz a pipoca e a mãe dela aparece e tal, e pede para comer a pipoca também, a pipoca dá uma queimada, eu coloquei 3 minutos e 20. Aí ela disse que a pipoca da mãe ficou melhor, a mãe pede para ela não comer as pipocas que ficaram queimadas, eu tinha que ter colocado 3 minutos, né, enfim. Eu aproveito e faço uma pequena interpretação, né, assim, de fato, pipoca de mamãe é insubstituível, né. E eu pego uma tigela, a gente põe a pipoca dentro dessa tigela e come, né, enfim. Então, qual seria a função clínica disso, né? Aí a gente pode até recorrer à teoria kleiniana, né, que ela está querendo me presentear com um objeto bom do campo oral. E eu permito que ela, vamos dizer assim, coloque isso dentro de mim. Por que que eu aceito esse tipo de situação? Porque eu estava com fome? Não, não estava com nenhuma fome e não estava com vontade de comer a pipoca. Mas o que que acontece? Se eu nego a pipoca, o lanchinho, aquilo que ela quer me oferecer, numa situação transferencial ainda tão inicial, embora eu acho que isso também valeria para momentos em que a transferência já estivesse mais consolidada na análise, se eu simplesmente não como, eu acabaria gerando uma transferência negativa. Seria o princípio de uma transferência negativa. Porque é como se eu estivesse dizendo para ela, olha, você não tem o que me alimentar. Aquilo que você faz, que você me oferece, não tem sabor. Entre o nada e o sabor daquilo que você produz, eu fico com o nada. Então é muito forte isso para uma criança, principalmente. Eu bancar essa posição do nada, do vazio. Ah, mas você atendeu a uma demanda. A uma demanda oral de amor. Bom, é uma leitura que eventualmente alguém pode fazer, né? Mas também se for, eu não acho que isso seja nenhum tipo de sacrilégio, até porque eu já falei que essa clínica lacaniana do vazio puro, ela não me interessa, eu não acho que isso seja muito frutífero, né? Então eu acho que o ser humano é movido mesmo através de amor. E quem diz que não é alguém muito amargo, assim, que está nessa posição de não acreditar em nada, de não fantasiar, não imaginar nada. São pessoas muito secas e amargas, que muitas vezes, infelizmente, não só no lacanismo, mas em outras escolas da psicanálise, acaba ocorrendo. Pessoas que ficam com esse semblante seco e amargo. E eu me lembro que quando eu era pequeno, eu, por vezes, assim, levava coisas para análise, oferecia, e os analistas sempre ficavam naquela posição, não, 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 obrigado, obrigado. Você quer um chiclete? Não, 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 obrigado, obrigado, não. Quer uma balinha? Não, 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 tudo bem, fica com você. Sempre numa posição defensiva do tipo, não me toque, você não vai colocar nada dentro de mim. Então, esse tipo de paradigma a gente pode ver aí mais em Bion, o Inicot também, na escola inglesa, que é essa troca de elementos pulsionais entre analista e analisando. Uma outra situação, diz respeito a uma paciente minha também, mas aí já uma mulher adulta, que ela me trouxe de Natal uma gôndola da Copenhagen. Ela trouxe uma champanheira da Copenhagen, com vários tipos de chocolate, enfim, e eu adoro a Copenhagen, enfim. Quem não gosta, né? Só quem não gosta de chocolate, né? Porque Copenhagen é o ó do borogodó em matéria de chocolate. Então, o que eu fiz novamente aí? Eu fiquei numa posição fóbica, do tipo, não me toque, vou levar pra minha casa e você não vai ver eu comendo? Não. Eu abri as embalagens e fui degustando com ela, em sessão, os chocolates. E realmente estava muito bom. E eu fui dizendo pra ela que estava muito bom. Que aquele chocolate era muito gostoso. Ah, mas isso não é realizar demanda de amor, de não sei o quê e tal, não é anti-analítico? Não, pelo contrário. É isso que é analítico. Anti-analítico é você murchar, né? Aquele entusiasmo. Isso é sinal de vida do paciente. O paciente tá investindo nele, na análise dele, ele gosta do analista. Aí eu vou dizer assim, não, você não tem que gostar de mim? Você não tem que me presentear com nada? Ou levar isso pra um segundo plano, que ele não fica sabendo, que ele não vê? Não, eu tenho que mostrar pra ele, na minha leitura, na minha opinião, ou pra ela, no caso, ele e o paciente, né? Pra ela que, sim, ela acertou que eu gosto daquilo. Ou seja, de que ela pode se relacionar, pode se vincular às pessoas e às coisas de uma maneira viva e alegre. E a comida serve pra isso. A comida, pro ser humano, tem função de laço social. Então, da mesma forma como ela faz isso comigo, como analista, ela pode fazer isso na vida dela com as pessoas. Ou seja, ela pode compartilhar momentos de realização com as pessoas e se enriquecer com isso. Então, é dialético. Ou seja, ela me alimenta, eu alimento. Ela me alimenta, eu alimento. Me alimento com isso, como analista. E ela também, por estar, digamos assim, apostando nessa situação, nessa realização pulsional. Então, espero que isso tenha aberto o apetite de vocês hoje, pessoal. Eu acho que essa questão da culinária, da comida, ela é bem importante. Por vezes, ela acontece no consultório. Eu tenho um amigo meu, tomou a liberdade, eu sei que ele não vai se importar. Que ele tinha um paciente também, já um senhor idoso, que não fazia muito mais sentido ele vir ao consultório e falar as coisas. E a análise se desdobrou no sentido deles irem almoçar juntos uma vez por semana num restaurante perto do consultório. Porque, justamente, era um momento de alegria, de realização para esse senhor que, enfim, sei lá, já tinha perdido os amigos dele, né? Ou já estava aposentado. E não tinha muito mais o que trazer do inconsciente, né? Então, simplesmente, a ideia era bater um papo onde a comida era uma espécie de vinculação emocional energética para celebrar a vida. E, de alguma maneira, a análise, ela serve para isso. Celebrar a vida. Poder gostar de estar vivo. Muito obrigado pela presença, pessoal. Conto com a colaboração de vocês no sentido de compartilhar o canal, se inscrever. Vídeos todas as terças, meio-dia, agora da série Análise Divertida, parte 2. E também temos o coletivo em familiares no Facebook e o canal no YouTube, onde a gente desdobra psicanálise, humor, artes, dança, poesia e muito mais. Um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado. 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 mono Tchau, tchau.